Evandro Câmara Boa noite Chico Boa noite companheiros do canal do tio Chico Oi Evandro Tio Chico, achei muito legal o que eu vi hoje no canal do Loucos, Louquinho Louco por Smartphone Ele falando Do que ele observou na Horizon 150 A origem do defeito Eu vi que você deixou também Um comentário lá Achei fantástico, assim, tanta gente analisando a moto Falando do defeito da moto, dando soluções Para trocar no Para trocar no motor Para melhorar a moto E ele, num olhar que ele viu num vídeo Ele sacou que era a peneira Do óleo Ele é mecânico Da caixa de marcha, alguma coisa assim Achei fantástico a explicação dele Tão simples a observação dele Cheio de conhecimento Achei muito bacana Porque essa moto, eu gosto muito dessa moto Uma moto muito bonita Eu quero ter essa moto ainda Então é isso, Chico, um grande abraço E grato pelo seu trabalho Um beijo, Evandro E o louco por smartphones O meu querido Flávio Louquinho Que me fez mudar O meu conceito Quanto ao Horizon 150 Sim, foi ele Ele é mecânico Formado E ele dá uma explicação Ele dá uma aula Do porquê A peneira É o grande problema E aí dá pau Mas o louquinho Além de citar isso Tecnicamente Ele explica O porquê A fabricante E ele dá aula Então eu Primeiro que eu confio Eu confio no louco Antes de eu ter canal Ou seja, eu já acompanho O canal do louco Há mais de 6 anos E tudo que eu compro De gadget Porque o canal dele É focado em gadget Celulares Pulseiras Eletrônico Pulseiras Inteligentes Smartwatch Tudo mais Tudo de eletrônico E ele é Especialista nisso Ele também é mecânico Então Eu já confio nele Tudo Tudo que eu tenho aqui É baseado na opinião dele Assim como vocês seguem a mim Seguem a minha opinião E eu digo Pode comprar E vocês compram Eu tenho o meu guru Em smartphones Em gadgets É o louquinho É o Flávio Do canal Louco por smartphones Ele é o meu guru Se ele disser Pode comprar Eu compro Eu não questiono Eu compro Porque eu já acompanho ele Há mais de 6 anos Então A mesma sensação Que vocês tem comigo De dizer Pô Eu confio no tio Chico Eu confio no Flávio Então o louquinho O canal louco por smartphones Ele bateu Decretou Eu tenho Eu comprei uma Horizon A dele é 2020 Ou 2021 E o problema é esse Ele mostra Ele explica Aí eu Pronto Se o louquinho falou Ele é mecânico Então tá tradito Aí eu comecei a indicar Novamente E além do mais Que é uma moto Que tem a mesma mecânica Da fan 150 Obrigado Evander Valeu Eu espero que vocês Sigam o louquinho É um canal Que eu adoro Cara Ele tem um perfil Ele não fala Nada pra agradar A inscrito Ele faz o trampo dele Ele também não tá buscando É Tem um canal gigantesco Claro que ele quer Pra alcançar mais pessoas E mudar a consciência De algumas pessoas Em relação Aos aparelhos Mas ele tá fazendo Um trabalho muito Muito Ele tem Um Ele tem inscritos Orgânicos Aqui Assim como esse canal Os inscritos dele São fiéis A galera é fiel Ele faz a live E tem gente lá Como vocês são aqui Então é isso que eu prefiro Eu prefiro ter 175 mil inscritos Fieis E Orgânicos Ou seja De verdade Do que ter um milhão E na realidade Quando faz uma live Dá 100 pessoas Imagina Tem canal aí De 300 mil Que quando faz uma live Dá 20 pessoas É sério Sério Que engajamento é esse Né Presta atenção É só vocês prestando atenção